Tá chegando! Fante inimigo acima! Eles vão atacar em vocês! Ali! É doido! Ô mano, por que vocês não vão pela direita e deixa ele se matar na esquerda? É? Olha lá! Deixa ele se matar! Eita! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Não vai de inimigo acima! Deixa, deixa, deixa se fuder! Tô indo pra esquerda, Fabinho! Me desce! Ó! Fica! 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 É o que vai? Fica! E aí E aí E aí E aí Não dá pra sair, não dá pra sair.